Bom gente, vocês viram o caso daquela criança dentro do tambor, né? Eu não vou colocar a imagem da criança dentro do tambor, eu vou deixar bem claro. Então pra ficar bem claro, se alguém tá querendo ver sensacionalismo, imagens fortes, não vai ver. Eu me recuso a colocar a imagem da criança, ela já, essa imagem já viralizou na internet, aquilo me deu nó no estômago, eu particularmente passei mal ao ver aquilo. Ele não conseguiu, me embrulhou, né? A maldade, a falta, o que passa na cabeça de um povo desse. Só que o que eu vou trazer agora, talvez você não viu. É bem provável que as informações que eu vou trazer agora, você aí de casa não assistiu, por isso eu queria a sua atenção. Porque quando eu vi aquela criança no tambor, o que eu pensei? Falei, essa criança tá no tambor, essa casa deve ser uma casa muito mal organizada, muito suja. Uma criança dentro de um tambor acorrentada, uma casa como essa deve ser uma casa com muita pobreza, né? Uma casa, assim, realmente, o povo não tem nem onde sentar, deve fazer comida naquele fogãozinho ali, feito com tijolos. Uma situação complicada, né? É assim que eu pensei. Vou repetir, eu não vou colocar a imagem da criança. Eu vou repetir. Eu não vou colocar a imagem da criança. Eu vou colocar as imagens da casa em que a criança deveria viver. Você vai ficar mais revoltado ainda. Põe na tela. Até aí tudo bem, uma área de serviço, uma área de secar roupa. É uma área... Aí o policial chama a mulher pra ela acompanhar a vistoria na casa e eles vão entrando. Olha só, isso não, devia ir na casa... Pois é, mas aí tá a área de serviço, área de lavar, né? Tá a área de serviço. Aí eles vão entrar na casa agora, que a criança deveria morar. A área de serviço, até aí tudo bem. Aí uma pia bem arrumada, limpa. Uma cozinha, peraí, ó. Uma cozinha. Uma cozinha, tem lugar pra comer. Tem a mesa de jantar, uma mesa pra almoçar. Continua. Pode soltar a imagem. Eu só não quero que chegue na criança. Chega, aquela criança já tá muito exposta. Agora, olha só, a casa tem armário, a casa tem janela, a casa tem cerâmica. Aí tá aí um quarto, ó. É telebrasilite, mas o quarto tá arrumadinho. Põe na tela aí, ó. O policial tá passando, tá mostrando. Tem uma decoração na casa. Isso é a casa que a criança deveria viver, ó. Tem cama, olha só, peraí, peraí. Uma beliche, ó. Volta um pouquinho, volta um pouquinho. Volta um pouquinho. Tem uma beliche ali, ó. Tem uma beliche, a polícia vai mostrar. Tem uma beliche, vai mostrar agora. Então, essa é a casa que a criança deveria viver. Ó, tem uma beliche. Cama arrumada, um colchão. Peraí, continua, pode soltar. Eu fiquei mais revoltado ainda. Eu falei, mas isso é o quê? Eu não entendi. Eu não esperava que fosse essa casa que aquela criança vivia. Eu não esperava, né. Ó, tem televisão. É uma televisão antiga, mas tem televisão, tá arrumado. Tem os forrinhos. Tá tudo arrumadinho. A cerâmica no chão. A casa tá limpa. Fruta, olha lá a fruta. Olha lá a fruta. Tem a fruteira ali, ó. Parou. Dá pausa e volta. Um segundo atrás, Rodrigo. Tem uma fruteira ali, ó. Tem maçã, tem laranja, banana, tem bolacha na mesa. Solta mais, continua. Pode soltar. Um guarda-roupa ali, o policial observando, vendo as condições da casa. Tem um sofá, parou. Tem um sofá, outro sofá. Tem um sofá ali. Tem outro sofá. Um guarda-roupa. A telha é de brasilite, mas tem um ventilador de teto, com luminária. Tem uma televisão. Tem um guarda-roupa. Tá arrumado. Tá limpinha a casa. A casa tá limpa. A casa tá limpa. Olha, geladeira. Aí agora começa a parte que me embrulhou o estômago. Antes de chegar no garoto, antes de levantar a cortina, a gente vai cortar até o momento só pra saber que o garoto tá lá. Aí agora, vem pro lugar que o garoto vivia. Pronto. Ali, pronto. Naquele cantinho. Deixa, pode chegar mais perto. Nós não vamos identificar mais o garoto. Só pro pessoal entender. Ele vai chegar e ele vai... É, só um pouquinho mais, um pouquinho mais, só um pouquinho. Pessoal de casa entender. Mais um pouquinho. Parou. Aí, daí parou. O garoto está nu. O garoto está nu, acorrentado nesse tambor. Essa imagem do tambor, todo mundo já viu. Pode cortar aí. Pode parar. Obrigado, Rodrigo. Deu certo o que eu esperava. Volta as imagens da casa. O que me deixa revoltado, o que me deixa mais revoltado, que eu pensei. Eu falei, não. Esse garoto tá nesse tambor aí. Essa casa deve ser uma desgraça. Essa casa deve ser uma desgraça. Eu vou repetir. Essa casa deve ser uma desgraça. Eu sei que tem gente que não gosta desse nome. Eu também não gosto. Mas, falei, não. Cara, pra botar o garoto do tambor, porra. Acorrentado. A casa devia ser pau-pérrimo. Ali, caindo nos pedaços. Rato pra todo lado. Coisa no chão. Não tinha comida. Porra, rapaz. Casa boa, rapaz. Casa boa. A casa é boa, porra. A casa é boa lá. Cerâmica. Tudo arrumadinho. Ventilador de teto arrumadinho. Sofá, cama. Peliche pra dormir. Geladeira. Fruta na mesa, porra. E o moleque fica lá amarrado, acorrentado dentro do tambor, fazendo as coisas. No pelado. No pelado. Eu sei que esse pessoal aí, corta pra mim. Não há, não há nessa terra, não há na face dessa terra, justiça. Não há justiça que possa fazer com que vocês paguem pelo que fizeram. Não há nessa terra, nas leis humanas, justiça. Nem a morte consegue pagar o que vocês fizeram. O que vocês fizeram, vocês vão acertar com Deus. Somente o julgamento de Deus pode alcançar a verdadeira justiça. Porque não tem cabimento uma coisa dessa. Não tem cabimento. É pior do que eu imaginava. Muito pior. Que a justiça dos homens, a possível alcance, esses indivíduos aí. Eu não vou falar nem pai, nem mãe, nem nada disso. Alcança essas pessoas. E que no dia do juízo final, todos nós vamos acertar nossas contas com Deus. Ei, mas a mão de Deus, a mão de Deus, essa sim é justa, viu? Essa é justa. E que essa criança tenha paz de espírito. Que Deus possa ter misericórdia dela e dela paz de espírito.